O relator especial das Nações Unidas para o Direito ao Desenvolvimento termina a visita de 10 dias a Cabo Verde. Saad Alfararji elogiou os esforços do governo para a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, mas pede mais atenção para as questões de igualdade de género, integração das pessoas com deficiência e das comunidades rurais. Saad Alfararji visitou as ilhas de São Vicente e Santiago e dos encontros tidos com diversas instituições de estar ficado animado ao saber que as organizações da sociedade civil foram incluídas nas discussões que conduziram à formulação de políticas de desenvolvimento nacional. O relator especial das Nações Unidas para o Direito ao Desenvolvimento encoraja o governo a institucionalizar processos de consulta no decurso da formulação de políticas de desenvolvimento e de legislação que afeta os direitos econômicos e sociais das pessoas. Se um país tiver recursos limitados, isso na verdade preocupa. Se um país não tiver acesso à ajuda necessária da comunidade internacional, é sempre motivo de preocupação. Se um país é negligenciado e colocado em situação de vítima de ações alheias, tudo isso me preocupa. Em relação a Cabo Verde, eu falo como exemplo a questão da graduação. Isto tem que ser reconsiderado, não apenas por causa de Cabo Verde, mas como um princípio e como um modelo de equação, de acordo com as estatísticas. SAD Alfarar demonstrou-se, por outro lado, preocupado com a questão da igualdade de género, com a pobreza e a exclusão que afetam as mulheres, as pessoas portadoras de deficiência e as comunidades rurais. Os caberdeanos são pessoas determinadas, promissoras e amam o seu país. Mas há o que nós chamamos de capacidade de crescimento que provém de políticas domésticas ou de políticas externas. Estamos a falar da pobreza, da educação, da saúde, como incapacidades, desigualdades de género. São problemas internos e domésticos, mas que precisam de ajudas externas. O objetivo da sua deslocação a Cabo Verde é apoiar o governo no reforço da legislação política e práticas, de acordo com a Declaração das Nações Unidas sobre o Direito ao Desenvolvimento de 1986.